Olá, estamos aqui no estúdio da TV Galo, estaremos aqui em algumas oportunidades, trazendo algumas notícias, algumas matérias sobre a nossa cidade. E nós estamos começando esse Mesa Redonda aqui, falando da primeira rodada do Campeonato de Futebol de Caravelas. E ao meu lado aqui nós temos o nosso amigo Osmar, locutor e assessor de comunicação da Prefeitura. Boa tarde, Osmar. Boa tarde, Galo. Boa tarde, Zé Pedro. Boa tarde, Filhote. Estamos aí para colaborar, contribuir com aquilo que a gente puder fornecer de matéria aqui. Beleza. Aqui, à minha direita, Filhote, representando aí o nosso amigo Nego, que não pôde estar aqui. Teve um problema, um contratempo aí para resolver em Teixeira. Mas aí, Filhote, o braço direito veio representar a divisão de esporte da Prefeitura Municipal de Caravelas. Boa tarde, Filhote. Boa tarde, boa tarde a todos os senhores. Estamos aqui para contribuir com o futebol caravelense. Beleza. E aqui, o sortudo do final de semana, o homem que enfiou ali, ó. Seis a zero. Então, eles já estavam discutindo aqui em off, dizendo que nunca mais ninguém vai fazer isso no Caravelas, né? Já estão sabendo aí que parece que o Caravelas está se armando. Aqui o presidente Zé Pedro. Boa tarde, Zé Pedro. Boa tarde, amigos do esporte de Caravelas. É muito importante a presença da gente aqui, né? Pelo nosso primeiro programa. O que eu tenho a dizer é um recadinho, é pouca coisa para as outras equipes. Que jamais acontecerá isso em Caravelas. Essa vitória esplêndida do Catoense. Aproveitamos a oportunidade, né? E fizemos a nossa parte. E, no mais, eu como presidente do Catoense, articulador também, junto com meus amigos. Graças a Deus, está dando tudo certo e nós estamos aqui para incentivar e ajudar o campeonato municipal de Caravelas. Osmar, a apresentação já feita. Osmar, o Catoense é uma surpresa? É uma realidade? Foi um dia típico? Não vai acontecer mais? Depois ele vai voltar para a normalidade? O que você viu naquele jogo de ontem? Olha, Galo e espectadores, o que eu posso dizer é que o presidente Zé Pedro, ao longo dos anos, ele vem aí articulando contratações de jogadores. Mantém sempre um grupo de jogadores. Às vezes, um ou outro sai para ir reforçar uma outra agremiação. Mas ele busca uma peça de reposição para compor seu elenco. Então, eu esperava que a equipe do Caravelas, através do Pit Pit, viesse com um grupo de jogadores mais experiente. Porque todos os anos a gente acompanha o campeonato e vê que o Pit Pit se preocupa em colocar no seu plantel jogadores qualificados. Ele tentou suprir a ausência de alguns jogadores que ele contratou para esse campeonato de 2016 e alguns jogadores foram jogar em outra região. Ele teve que lançar a mão de peças novas, novos jogadores, jogadores de 16, 17 anos, que ainda não tem uma experiência do campeonato da primeira divisão. Isso pesou, e pesou bastante, porque a equipe da Catuense é uma equipe já experimentada, uma equipe experiente, com jogadores que já vêm atuando junto aí duas ou três temporadas. Disputou o torneio do trabalhador, disputou o torneio da Independência no ano passado. Então, já é um grupo que já se conhece. Pegou uma equipe inexperiente e o que nós vimos foi esse resultado elástico de 6x0 para duas equipes que são, eu considero assim, que são as duas equipes de maior rivalidade do futebol caravelense. Porque ambas as equipes já estão acostumadas a vencer torneios e campeonatos. E eu não esperava esse 6x0, mas depois que eu vi a equipe da Catuense e a equipe do Caravelas, pelo nível, pela idade dos jogadores, eu não tinha dúvida que a equipe iria ganhar, mas não com esse placar elástico. Zé Pedro, foi fácil? O time joga bem mesmo? Ou o Caravelas facilitou? O que você viu do jogo de ontem? O que eu vi do jogo de ontem foi, como o nosso amigo Asmar acabou de conversar com a gente aqui, foi a fragilidade da equipe do Caravelas, a inexperiência. E sim, a experiência do Catuense, porque Catuense vem de jogadores que são acostumados a disputar grandes campeonatos. A gente está treinando dia a dia, a gente está disputando um campeonato que vem da igrejinha, um campeonato fortíssimo. Porém, a gente tem conjunto. É aquele time que é o time da igrejinha. Quer dizer, com a ausência de jogadores de Palmeiras, Ponta de Areia, que completam aquela equipe desse torneio da igrejinha. Mas o que eu tenho a dizer é que o meu time tem conjunto. É um time que eu venho lutando há três anos. Faltou peças ontem também, importante, que foi o Alberquino. Todo mundo sabe a capacidade do Alberquino. Também Beto de Elvesa, Francis, Ulisses, um zagueiro que também participou com a gente em dois campeonatos. E aí esse pessoal, Cid, que hoje é considerado um dos melhores laterais direito da região. E eu tenho toda certeza, quando tiver essas peças, que a gente vai ainda mais melhorar essa equipe. unida, graças a Deus, porque a cada pré-eleição eu falo para eles que aquilo ali, aquela equipe não é minha, são deles. Aquilo é uma família catuense. Que cada um colabore da maneira que tem que colaborar para a gente chegar ao nosso objetivo, que é ser campeão, ser bicampeão em 2016. E aquele garoto lá, rapaz? Onde você achou aquele menino? O Felipe? O Felipe. O Felipe foi uma contratação, assim, inesperada. Porque todo mundo sabia que ele era jogador do União Marrens. Mas através do bom trabalho que eu fiz no ano passado, através dos colegas, o pessoal foi conversando com ele, os amigos, foi conversando. Mas foi você que futucou, ou ele que teve vontade de vir para o seu? Pois não. A jogada foi o seguinte. O Felipe, eu tinha vontade que ele participasse junto com a gente, porque a finalidade nossa era para montar para 2016 a equipe só da Barra de Caravelas. A gente estava contando com o Mar, a gente estava contando com o Ney, para que a gente não trouxesse jogadores de fora. Mas, infelizmente, cada um tem o seu objetivo, cada um já tem a sua palavra, que isso é muito importante. E já tinham dado a palavra os dois ao presidente do União Marrens. E aí, não deu jeito para a gente completar os outros jogadores com os jogadores da Barra de Caravelas. E aí, por isso, eu busquei esses jogadores. Mas, Felipe, Felipe hoje é considerado um dos melhores segundo atacantes da região. E não foi através de mim, foi através dos próprios colegas deles, que trouxeram a contratação dele. Tive a proposta, aceitei a proposta. E eu estou muito grato com essa equipe, que é a equipe do Catonense, não só o Felipe, mas o Alemão. Nós trouxemos o Cid, trouxemos o Felipe, trouxemos o Alemão, trouxemos o Cid, trouxemos o Levi. E, já, já, que teve que se ausentar, que foi para a Pôr Segura trabalhar, e Cid. Então, é isso aí, galera. Nós estamos aí, entendeu? Eu faço de tudo, de tudo, trato bem, procuro respeitar. Procuro também engrenar as famílias dele junto com a gente. Então, eu acho que esse é o trabalho, né, do Uia. Do presidente. Do presidente, de um clubeiro. Filhote, ontem o campeonato começou, fui até surpresa, já tinha tempo que eu não ia no estádio, não tive tempo de olhar lá como é que estava. A última vez foi no último jogo do campeonato, ano passado, que eu tive no estádio. Na final. Mas, foi surpresa o vestiário, bonitinho, arrumadinho, coisa inox, até o... Isso. Tudo bonitinho lá dentro. Os bancos de reserva, a cabine da imprensa, foi o top outro do campo, foi a cabine da imprensa. Tudo, tudo muito bom, né? Tem coisa para melhorar ainda? Ou vamos parar por ali? Não. A tendência é sempre melhorar, né? Tem alguns detalhes que a gente vai estar matando nessa semana, durante a semana. E ao longo do campeonato, a gente vai fazendo as coisinhas ainda. Mas tem muito que melhorar ainda. Mas também tem que agradecer também a Secretaria de Obra, a Secretaria de Esporte e Turismo, a galera lá que pegou duro na semana do municipal. E ao prefeito Jardes, que está trabalhando pelo esporte, dando o maior apoio a todos. Também quero agradecer aqui aos árbitros, né? Que foram super bem essa rodada. Não teve erro, não teve influência em nada, né? Então, é isso aí. Vamos seguir a frente aí, para trocar a bola para frente mesmo, né? Agora eu coloquei o vídeo dos gols da rodada, e teve um comentáriozinho ali, que eu não vou citar a pessoa, não tem necessidade, mas ele fez um comentário com relação ao gramado. Então, o gramado é o seguinte. Na verdade, a pessoa falou que tinha animais lá dentro. Na verdade, não é animais. É o nosso clima, que não foi legal esse ano, né? Não é só aqui em Caravela. Na região toda. Muito quente, né? Muito quente. E aí a grama queima, independente se jogar água ou não. A gente deu uma melhorada, a tendência é melhorar também. Agora a gente vai estar irrigando, botando alguns produtos, para ver se melhora sim. Mas vai melhorar sim. Durante essa semana também, vamos estar trabalhando em cima disso também. Muito bem. E aí, Osmar, e a preliminar? Olha, a preliminar, Galo, foi um jogo bem disputado. Duas equipes também qualificadas. Uma foi campeã da segunda divisão no ano passado, teve acesso para a primeira. Mas ainda veio desfalcada de vários jogadores, a equipe do Joerana. A equipe do União Barrense, é que eu esperava muito mais. Eu não sei se... Até mesmo pela história da União Barrense, né? A equipe acostumada a disputar o campeonato municipal, eu esperava que fosse apresentar alguma surpresa de contratação de jogadores. E não vi isso. Agora, há de se esperar uma Joerana mais forte no próximo jogo. Isso aí eu não tenho dúvida. Eu quero até ver também se o Didico fez algumas contratações, porque nesse jogo ainda não mostrou para a gente. Então, o resultado de um a um foi importante para o Didico. Se analisarmos que a equipe do Joerana teve oportunidade de sair com a vitória. O último lance da partida foi da equipe do Joerana. Os bons nós estávamos lá. A TV Galo pôde registrar isso. Quem estava lá no estádio viu que a equipe do Joerana poderia ter uma melhor sorte no encerramento da partida. Vamos falar aqui com relação a... Eu ia esquecendo. Com relação à próxima rodada. Já sabemos quem é a próxima rodada? Olha, eu até entrei em contato com o Nego hoje. Ele ficou de nos passar a tabela. A tabela, até mesmo porque já houve mudança, né? A gente iria começar a rodada da segunda divisão nesse último sábado agora que passou. Mas, proveniente do São João, você entendeu? Ele achou usar o bom senso não iniciar a segunda divisão essa semana que passou e sim no próximo semana fazendo uma rodada no sábado e no domingo. É isso? Duas partilhas no sábado e duas no domingo. E ao domingo pela manhã. Pela manhã. Mas isso é segunda divisão. Segunda divisão. A primeira divisão continua com dois jogos à tarde. Você entendeu? Então, agora, referente nessa segunda divisão vai ter times bons aí nessa segunda divisão. Pode ser que várias pessoas vão estar falando pô, um time dele devia estar jogando na primeira. Mas é porque existe um regulamento. Com certeza. Você entendeu? Mas muitas equipes na segunda divisão vão mostrar um potencial muito bom. E também a maior novidade desse campeonato, né? Porque não cai ninguém, né? Não cai ninguém. É isso aí. Não cai ninguém. São oito equipes dois grupos de quatro jogando um grupo contra o outro classificando duas equipes de cada grupo para fazer aquele quadrangular. Não é isso? É. É. É a semifinal. É. Mas na segunda divisão nós temos 15 equipes cinco grupos de três. Isso. Não é isso? Na primeira fase são eliminadas cinco equipes e parte dez equipes para a segunda fase. Na segunda fase no mata-mata classifica-se cinco equipes e cinco são desclassificadas. Das cinco desclassificadas as três com melhores índices técnicos se juntam às cinco para fazer oito equipes. no sistema de mata-mata também. Quer dizer, elimina quatro e sobra quatro. Essas quatro vão fazer. E aí sobem para a primeira. Sobem duas. O ano que vem nós teremos dez equipes. Esse é o número ideal para o campeonato ou não queriam aumentar mais um pouco? Ideal. Só dez equipes. Dez equipes. Muito bem. Dez equipes. Vamos alongar ele mais ano que vem, né? E outra coisa, não sei se os colegas aqui também concordam com a minha opinião, o certo seria termos dez equipes na primeira divisão e dez na segunda divisão. Mas aí se eu tenho 15 hoje e sobem duas, eu vou ficar com 13. Se essa ideia sua for legal, ficam 13 para ficar no número dez. Aí a gente mata três? Elimina três no campeonato? Não, não, não. Veja bem. Eu estou dizendo que seria importante. Ah, seria ideal. Seria ideal. Não quer dizer que vai acontecer isso. Porque a série B ela é aberta, né? Para quem não quiser colocar o time. Porque a gente não pode começar com um time na série A. Ela vai então para a série B. Certo. Então por isso que eu estou dizendo se tivesse dez equipes na série B, dez equipes na série ficaria esse rodízio. Cai duas e sobe duas. Cai duas e sobe duas. Porque o ideal num campeonato desse aí é dois grupos de cinco, né? Dependendo de um número de jogos legais. A gente precisava, né? Ô turma, deixa eu perguntar uma coisa. Eu durante muito tempo fui vice, o José Pedro lembra disso? Você lembra? Vice-presidente da Liga e uma vez eu fui até presidente. E duas coisas que eu estou com vontade de perguntar. Eu sei que alguém pode falar assim, ah, não tem nada a ver, aquele tempo era outro tempo, hoje é outra coisa. Mas o que foi que aconteceu com o futebol de caravelas com relação ao público? Eu lembro que tinha jogo naquele estádio ali que parece que a cidade inteira estava no estádio. Foi o que aconteceu com o público? e o que foi que aconteceu com a seleção de caravelas? Porque antigamente eu lembro que caravelas era uma cidade que era imbatível aqui na região. Todo mundo que vinha aqui ganhava. Eu lembro que caravelas ganhou muitos jogos fora daqui, Teixeira, Prada, Alcobaça, Itaem. Foi o que aconteceu com o futebol de caravelas e com o público de caravelas? Olha, se você me permite, eu vou sair na frente aqui e vou falar o que eu vejo ao longo dos anos e anos que eu estou morando aqui em caravelas. Eu vou dizer para você o seguinte. Primeiro, parte dos jogadores que não se cuidam mais. Você pode analisar. Há 12, 10 anos atrás, você ainda via uma galera dando uma corridinha no asfalto aqui para se manter a parte física adequada. Esses mesmos jogadores eram convidados para jogar em outras equipes fora do município. Aí, o que acontece? Esses jogadores não estão mais motivados a fazer o seu trabalho particular físico. Com isso, não se apresenta um bom futebol nos jogos. Uma outra questão também é que nosso estádio sofreu um golpe duro que foi a derrubada daquele vão de arquibancada. Eu acho que aquele vão de arquibancada nunca deveria ter sido desmontada. Demolido. Você deveria pegar aí um engenheiro, um mestre de obra e tentar fazer um reforço na parte do assento que o problema todo da arquibancada foi a parte de assento. Não foi na estrutura que envolvia o assento. Foi na parte do assento. porque era um vergalhão bem fino por cima daquela lajota de pré-moldado. Se você analisar aquele vergalhão fino com o tempo vai deteriorando conforme o nosso clima. Ainda mais que o marizia. Marizia. Então, é o seguinte, a minha ideia, se eu tivesse algum poder na época, eu falei, gente, não vamos desmanchar não. Vamos fazer o seguinte, vamos encher de resto de construção. Tá certo? Construção, fechava o fundo, jogava bastante o que o pessoal chama de caliza, né? Caliza, né? Caliza, jogava ali dentro. Aí sim, você batia um concreto firme porque as estruturas em que envolvia os assentos é uma estrutura forte. Inclusive, foi feito umas quatro colunas no fundo, não é isso? Fixo, foi. pra segurar ali e tá tranquilo. Tinha uma cabine de rádio com dois compartimentos pra duas emissoras de rádio. Você entendeu? Então aí, se mantivesse aquilo ali e tivesse feito esse serviço, esse trabalho aí de contenção, de reforma, a gente só precisaria se preocupar em dar uma melhorada no piso do estádio. Porque se você analisar, o piso do nosso estádio ali é muito arenoso. É muito arenoso. ele não teve assim um trabalho de correção com a terra vegetal, você entendeu? Há uma adubação perfeita. Porque todo o estádio hoje requer de um técnico agrícola dando aquele suporte. Não é isso? Nós nunca tivemos também um ano tão atípico como foi em 2015, primeiro semestre de 2016. Sol forte, fortíssimo, sem chuva nenhuma, tem de vista, vamos olhar os lagos, riozinhos que foram a nossa região secada. A lagoa ali na estrada. A lagoa encantada, olha como é que está aquela lagoa hoje, você não vê mais água, você entendeu? Então, tudo isso prejudicou para que o nosso gramado estivesse numa situação para uma boa prática do futebol. E outra coisa, o intermunicipal, quem participa do intermunicipal é a liga de futebol porque ela é filiada à Federação Baiana de Futebol. Certo? Quem é o atual presidente hoje é Pitty. Então, quem deveria estar promovendo ou correndo atrás junto ao poder público municipal, junto a algumas empresas para viabilizar a participação da seleção no intermunicipal é a liga de futebol. A divisão de esporte ela não tem o poder de chegar não, eu vou colocar. É uma questão de filiação. De filiação. Exatamente. A divisão de esporte ela se quiser pode colocar a seleção na liga do extremo sul que é a que faz a Copa da Baleia. Aí ela pode porque é um evento que não é promovido. A federação dá um suporte entre aspas. Entendeu? Mas quem promove é uma liga regional. São os clubes da região. Agora para colocar a seleção aí tem que ser através da liga de futebol no qual o Pit Pit é o presidente da liga. Num próximo programa você tem um CT que você vai convidá-lo. Eu convidei ele para estar aqui hoje mas ele está impossibilitado porque ele treina com a garotada e o horário não foi muito favorável para ele. Mas vamos ver na próxima. Voltando atrás nós hoje temos um grupo de jogadores aqui que dava para a gente ter uma base muito boa para a seleção participar do Inter Municipal. Eu só vejo assim uma deficiência nossa tipo assim em um zagueiro de porte para o Inter Municipal um goleiro um centroavante aquele cara definidor não é isso? Mas se você analisar lateral esquerdo lateral direito meia volante atacante nós estamos bem cernidos nós temos uma safra boa de jogadores que bem treinado fisicamente bem treinado praticamente poderia mostrar um potencial muito grande está aí o Zé Pedro e olha aqui Zé Pedro fez uma contratação de um dos melhores goleiros da região é o Eric Felipe Pena que Carnavelas ontem não exigiu nenhum de ele não exigiu dele aí eu falei assim eu queria que o ataque do Carnavelas fosse mais forte mais eficiente para a gente poder fazer um análise do Eric goleiro de três seleções da região aí o Napres Itabela e Itamarajú muito bom entendeu? é... analisando aí Osmar o Eric mesmo esse Eric eu fui saber a semana retrasada que era cunhado de Cidinho entendeu? então através de Cidinho foi difícil trazer ele por quê? porque ele tinha compromisso é bem contado na região eles estão disputando uma copa uma copa do café alguma coisa assim eu sei que ali em Itamarajú não sei se você deve ser da Café Norte da Café Norte isso aí é tá o Berquino tá ele tá o Beto e tá o Cidinho saindo um pouco do futebol filhote o que é que temos aí pra frente em matéria de esporte de quadra tem alguma coisa prevista por aí é... essa semana tem a Liga de Vôlei em Itaém o Caradá vai participar né no sábado é sábado e domingo agora tá vamos lá disputando a Liga de Vôlei e as meninas de futsal ontem mais uma vez foram campeãs em Alvésia ó e aí é o quinto quinto título nosso em quatro anos de muito treino ninguém confiava nessas meninas a gente tava abandonada tá quatro anos cinco títulos com muito trabalho e esforço quero deixar aqui os parabéns já pras meninas que ontem eu não pude que tava no style trabalhando era de vôlei? não futsal ah futsal eu tô aqui viajando no tempo que o vôlei de caravela trazia muitos sim filhote deixa eu perguntar como é que tá aquela seleção de vôlei de caravela feminino que ganhou foi muito título aí na década de 80 90 no começo dos anos 2000 foi o que aconteceu que a gente nunca mais viu aquele aquela explosão na verdade a idade vai chegando pessoas vão se afastando outras foram morar em outros lugares e aí a gente tá renovando e a renovação você sabe demora um pouquinho você sabe que demora um pouquinho a trazer colher os frutos colher os frutos eu particularmente sou apaixonado e inclusive nas olimpíadas aí nós temos muita chance de ganhar medalha nessa modalidade é o handebol e o handebol o handebol aqui deu uma parada também né que a galera também tão trabalhando outros foram embora no handebol a gente tem que trabalhar um pouquinho mais pra resgatar aqui deu uma parada mesmo quadra na barra quadra em ponta de areia duas quadras boas estamos agora com uma quadra no vai ser inaugurada no bar das palmeiras temos a quadra que precisa de fazer uma reforma mas é a 15 de novembro 15 de novembro vai ser reformado ou vai ser entregue não vai ser a coberta vai ser reformada e a gente tem a que a gente usa lá na praça a 15 de novembro a 15 de novembro e também se precisar tem a bebê tem a bebê tem a bebê tem as colas pergunta por que o que é que falta pra se investir mais nessa questão desses esportes de quadra como diz você alguns foram embora mas se tivesse um processo contínuo de renovação espalhado por todo o município ou todas essas quadras não estaríamos bem como é que se diz não estaríamos bem nessas modalidades também? sim, sim a gente chegou até a fazer esse papel a gente saiu em escola todas as escolas falando para os alunos comparecerem na quadra para a gente ver o que ele queria fazer encaixar ele no esporte só que a procura é muito pouca hoje a galera quer mais internet videogame whatsapp alguns perdidos e aí a galera só procura o vôlei ou futsal o vôlei ou futsal e o basquete que está em alto também com o professor Júnior o handball infelizmente que deu uma queda mesmo mas é aquele problema também só vai à frente se tiver um profissional alguém que queira alguma coisa para não estar de brincadeira eu tiro isso pelo basquete também que traz muito estilo para caravelas foi campeão estudantil até vai agora está estudantil se eu não me engano é mês que vem eu fui o futsal feminino eu estou lá há quatro anos o futsal masculino também fica com aquele negócio tem que renovar também é isso aí a gente vai lutando aí pode a gente ainda trabalha de escola recrutar mas a molecada não quer não quer mais isso quer videogame whatsapp essas coisinhas verdade isso não é mentira não porque eu até brinquei com um casal que estava aqui na praça santo antônio os dois namorando cada um com o seu celular cada um com o seu celular eu virei para ele e falo assim não dá para largar um pouco o celular e pegar na mão namorar mesmo namorar mesmo mas é isso mesmo novidades voltando para a seleção só um detalhezinho hoje realmente a gente tem tudo para montar uma ótima seleção temos atletas treinadores profissionais da área formado que a gente pode estar fazendo um preparo ali eu acho que a gente tem tudo mas a gente tem que valorizar também os atletas porque hoje a galera trabalha tem gente que é pedreiro mete a mão na massa para chegar lá fazer um preparo fica aí eu acho que essa galera de Itamaraju os caras não ganham para isso aí a gente não vai eu acho que a gente não deve pagar milhões aqui para ninguém mas a gente podia colaborar com o atleta né dar uma cesta básica ajudar o atleta eu acho que aí sim vinha o incentivo tá porque se falar que não tem incentivo um torneio desse aqui em Canabela Municipal é seis mil reais mais incentivo do que isso verdade né então acho que a gente tem que trabalhar nisso aí com os atletas tá pensando de quem vamos ajudar você então vamos ajudar como a gente pode aí sim eu acho que a galera vai fazer o trabalho direitinho vai fazer o preparo vai chegar na hora do treino certinho eu concordo gênero número de grau mas é aquela coisa que foi falado aqui no começo os atletas também precisam colaborar um pouco na questão de se cuidar se cuidar né porque não adianta também eu estar dando uma cesta básica pagando um salariozinho e na abertura do jogo o caboclo está lá no barzinho né eu acho que ele também tem que pensar um pouco no que ele está representando ele não está representando qualquer coisa ele está representando uma cidade um clube eu acho que está na hora das pessoas pensarem um pouco com relação a isso se dedicar mais a uma coisa que ele se prontificou a fazer que é esporte e esporte não se faz com uma pessoa alcoolizada drogada né a nossa luta aqui é para fazer um dia uma cidade livre disso tudo livre de drogas que é uma coisa que está terrível na nossa cidade mas é uma coisa que tem que ser trabalhado com o tempo né junto com todos os núcleos aí da sociedade para que a gente acabe com esse mal que está destruindo até muitos jogos por aí Osmar temos novidade com relação a inauguração da praça lá em frente ao cemitério tem data já? dia 30 né dia 30 vai segundo informações eu obtive ontem lá no estádio será inaugurado no dia 30 ele diz que está ah olha eu estive lá assim na última sexta-feira pude adentrar lá o cercado que foi colocado uma proteção né até mesmo para que os profissionais que pudessem trabalhar na sossegada tranquilo está ficando muito bonito e acho que tem a ver com a nossa cultura local porque tem pessoas que vêem assim a estrutura física feita de cimento de concreto armado entendeu e não valoriza a outra parte que é a parte ambiental da coisa essa essa pracinha lá ela está sendo feita com material eucalipto tratado tratado você entendeu então são vários brinquedos você entendeu gangorras tem equipamento de exercício mas é tudo feito nessa situação de material de eucalipto tratado para fazer barra para fazer abdominal gangorras um coreto que eu acho que um dos charmes além de todos esses equipamentos é o coreto que ali tem uma igreja bem em frente então essa igreja vai poder utilizar esse coreto em épocas das suas festividades do padroeiro você entendeu e o prefeito me falou que saindo da em frente ao cemitério ele vem para o para o laria na praça conhecida como a de Jorge Tratou diz que vai ser no mesmo modo também tem uma também no no portalinha o da moa Cruz Alcântara se não me engano e ele diz que provavelmente vai ter uma também no bairro de Moraes não? São Judas Tadeu São Judas Tadeu tem o São Judas Tadeu um e o dois me parece que vai ser no um tem uma área lá até que é destinada desde quando o Saldoso mora Moraes é perto da Casaville né tem esse pedido você entendeu existe já esse local lá determinado que será o local de uma praça e a quadra do bairro das Palmeiras prevista para agosto na inauguração é isso eu não posso te dar a data certa mas tudo bem mas a proximidade é agosto é agosto beleza então temos mais alguma coisa alguma coisa aí alguma novidade esqueci de perguntar para passar para a nossa querida Caraville eu antes queria falar que teceu um comentário aqui que foi ventilado aí no início sobre a nossa arbitragem entendeu eu vi a nossa arbitragem bastante correta bastante acertada no seu no seu posicionamento marcando com muita firmeza claro que jogo para ser conduzido até o final direitinho não precisa estar toda hora você dando cartão amarelo para um e para outro não é isso basta você estar em cima do lance e ser imparcial que é o principal você entendeu um errozinho pequenininho vai acontecer o que é normal do futebol você entendeu mas no todo eu na minha humilde opinião eu acredito que a arbitragem agradou bastante a todas as equipes que participaram lá e aos torcedores e desportistas eu acho que os nossos atos fizeram um bom papel e é disso que a gente quer eu não quero depois lá poxa não eu quero ter seu comentário poxa e aí olha o ato estava em cima do lance o jogador se jogou e tal essa coisa a gente quer incentivar quer que a coisa flua legal Galo depois você passa aí para o pessoal que acho que nem todo mundo sabe como eles chegam então o caminho para você chegar a essas matérias é facebook barra sectur ou então quem tiver com dificuldade com relação a isso é só procurar Galo Lopes na minha página no facebook vai estar do lado esquerdo três páginas que eu tomo conta G148 a loja do Galo e o sectur só clicar lá em sectur vai ter a matéria provavelmente vai ter algumas fotos e vai ter o vídeo dos gols da rodada e além disso também nós estamos no youtube também é só procurar Galo Lopes tem todos os meus vídeos inclusive esses que nós estamos passando para toda a população e eu também estou distribuindo o link através do whatsapp então aí todo mundo que está recebendo vai espalhando vai espalhando porque nós queremos que todos vejam como é que está o esporte na nossa cidade que graças a Deus já são ruas tem batalhado muito para que as coisas melhorem nós sabemos que nem tudo são flores estamos vivendo numa época de crise e infelizmente tem que haver alguns cortes coisas que aos olhos do poder público podem ficar um pouco mais adiante não que seja desnecessário mas que podem ficar para mais para frente quando as coisas melhorarem a gente também tem que entender que a cidade não vive só de esporte tem outras coisas que são prioritárias e eu espero que todos compreendam esse momento que não é só de caravelas é um momento nacional feijão está aí 15 reais então vamos dar por encerrado o nosso encontro esperamos que na próxima segunda-feira se Deus quiser se não for vocês que venham outros convidados na próxima rodada na próxima rodada se não se não puderem vir as mesmas de hoje que venham outras que venham outros presidentes também falar do seu time porque nessa próxima rodada mesmo é a estreia do Palmeiras é um dos melhores times hoje do campeonato então para esse fim de semana a população pode ir para o estádio pode ir para o estádio para ver o jogão o jogão esse Palmeiras é um dos melhores times do campeonato muito bom segundo a afirmação do presidente Damião é nato da casa então nato da casa a gente sabe que são muitos claques no caque porque tem o Matheus tem o Kiko cabeção é time de estreia e eu estou lá para torcer claro que vou ter que torcer quer dizer eu tenho que torcer ele sabe disso que é contra porque sou do mesmo grupo dele não vou fazer oposição mas sou torcedor contra então está aí pessoal espero que vocês tenham gostado da estreia do nosso programa e se houve alguma coisa que se prolongou que foi você não gostou tenha paciência a tendência é a gente melhorar e ajustando até chegar num problema legal que agrade a todos vocês valeu valeu Osmar valeu Zé Pedro muito obrigado valeu Filhote valeu galera valeu nos encontramos de novo até ver o que quiser estamos aqui para ajudar a fazer com que a nossa cidade cada vez mais cresça valeu tchau valeu ae